Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo na paz de Deus, ó ônibus Quem quer não, passe comigo Gente, hoje eu vou na Orla, que muitos sabem que tá linda a Orla de Maceió, tá linda Mas desde o dia que montaram, eu sempre avisou do meu esposo pra ir, pra ir Aí ontem ele, não, a gente vai amanhã, ontem, ontem, ele disse a gente vai amanhã, tá certo Quando ele chegou, ele foi ali tomar uma cervejinha, aí não vai andar, né? Alcoolizado Aí, quando chegou a hora do trabalho, ele disse assim, filha, tu tem pena de mim? Mas por que eu tenho pena de tu? Por que? Por que eu queria não ir pra praia? Eu digo, rapaz, vai, o último domingo do ano E a pessoa vem dizer isso, porque acho que quinta-feira já não tem mais nada, né? Já acabou tudo, já é 2020 Aí ele tá aqui se arrumando pra gente ir Aí, como sempre, eu vou gravar tudo pra vocês Mas sei que tá, eu acho, pelas fotos que eu vejo, tá bonito, viu? Aí eu vou gravar pra vocês verem também Porque Tem que Andar também um pouquinho de casa, né, minha gente? Sair um pouquinho de casa, andar Porque eu só vivo dentro de casa Olha onde meu óculos tá aqui, ó Meu Deus, já lavei, já limpei Ai, tem que botar, senão eu não enxergo nada Não vou ver as coisas Não vou ver a beleza lá, tudo brilhando, não vou ver Mas aí, gente, eu vou deixar de conversa Quando eu estiver lá, eu volto com vocês Pra mostrar tudo direitinho pra vocês Não se preocupe Como sempre, eu mostro tudo a vocês E eu me balançando aqui, que nem uma véia Acabamos de chegar aqui, ó A gente tem Procurar um lugar agora pra estacionar Um Ah, estacionamos a moto, ele tá ali Vindo aí, a gente vai mostrar aqui mais um pouquinho a vocês Como é que tá A cara dele, a cara dele Ele nem viu Seguindo aí Vou virar aqui a câmera pra vocês verem Que bonito É Mas não é nem É o céu pisca-pisca, né Nino, não é lá? Bola bonita Bonita Mas não dá não, pra só ter a foto não Já ficava muito Tá luz, né Nino? Tá luz Quanto mais fizeram aqui? É? Eu 50 reais com uma copa Meu Deus Se meu marido é uma onda Ali tem um papai noel De pisca-pisca Já já eu mostro pra vocês Até coisinha de bebê Vem, de crochê Deixa eu nem focar Coisinha linda, né? Tudo brilhando As barraquinhas Tá lindo, né? Olha a sandalinha Meio enfeite Olha Banhoel Foi quanto mesmo a Coca-Cola? 5 reais 5 reais, então E é ouro Olha Lito E é ouro, é? Olha Já já a gente vai lá no túnel Mas tem muita gente lá Tá bonito, viu gente? Olha o menino subindo no cisne Esse não é o cisne, né? Do Papai Noel Bichinho, rapaz Tudo pra tirar uma foto Vai cair o bichinho Que bonito Repara, o povo inventa tudo, ó É É brinquedinho Repara É só a bucha, né? Que lindo, gente A árvore caindo Os pinguinhos Tá lindo, viu? Tá Vamos aqui nas velas Tirando Uma foto Vou lá no túnel agora Olha ele lá Já estamos entrando aqui Claro é, viu? Vou segurar a testa e o túnel agora Mas, gente É muito bonito, viu? Tá mudando de cor Ah, é com baluas pra tirar foto Isso Ah, vai pegar o tênis lá Você vai pegar o tênis Fora Fica a dedo Tem que estar ensanhando, hein? É, ensanhando porque fica tirando foto Porque é bonito Olha É muita gente tirando foto Aí dificulta a passagem Mas é lindo, né? Vou parar aqui pra tirar foto agora Se der foto um pouquinho pra andar Esse cara é lindo É vídeo aqui, ó A gente tá aqui o doido A gente tá aqui o doido A gente tá aqui o doido Mas lindo, tá, viu? Agora a gente vai na beira da praia Gente, tem, olha Olha, calma aí É, gente Tá bonito Tá lindo Já tô aqui quase na beira da praia Ele foi ali ver Quanto é o milho Eu gosto muito de milho Aí ele foi ali Tá muito bonito, viu, gente? Eu queria vir mais tarde Porque mais tarde Não ia ter tanta gente, né? Mas ele Não, vamos lá Porque eu tô cansada Quando chegar Já vou dormir Aí a gente Ele quis vir agora Aí eu vou aqui Ele já é a praia, né? O mar Eu volto com vocês Vou lá Enquanto ele ficou ali Pegando o milho Desisti, gente De comer o milho Cinco reais Uma espiga de milho Tem um dito de ouro Ainda não É linda a bola Tá vendo como ficou lá Brilhando, ó Com o homem Saber que tivesse aqui Ia comprar uma pra ela Bora, tem ali Agora tem ou não, viu, gente? Tomar banho Coragem de tomar banho Essa hora na praia Deus me defenderá De essa hora E o tubarão Olha a gente de churrasco Já é bonito, viu? Não dá nem pra ver Não dá pra ver nada Que bonita Parei de gravar ali No mar Porque tá muito escuro Não dá não pra vocês Verem nada É gente, viu? Mas a gente já vai, neguinho Eu queria dar uma olhadinha mesmo Mas tem jeito demais Mas tá lindo, viu? Recomendo vindo Mas agora eu vou Lá onde tá a moda É 10 reais Uma carajé Mas tá lindo, gente Tá lindo mesmo Olha lá o valor 5 conto a carajé 5 conto Tchau, meu Deus Aí ele comprou a carajé Porque ele disse que dá 5 reais em uma cerveja Não vai dar 5 reais em uma carajé Aí eu vou comer o milho Uma vezinha só Não mata não, né? Vamos ver se o jeito que cai Que eu disse que era desse de ouro Vamos ver se cai Misericórdia Já amarrei até o cabelo Que tá ventando demais Peguei o milho 5 reais E ele já comeu A carajé Vou comer aqui Quando eu vi agora Eu tô fazendo marmita de casa Com os cunhaguinhos Misericórdia E a gente Ele quer subir Nesse 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 Bicho Rapaz, tem a gente Isso é pra criança Pode não, menino Pode não subir Leva um desse pra sua casa É É aquele material Esqueci o nome A gente Eu disse que ia embora Mas ainda falta muita coisa pra ver Já tem uma árvore ali Que eu quero mostrar a vocês É lindo Olha Então a gente tá indo lá agora Na árvore Olha lá embaixo Não dá não pra ver Porque elas querem muita luz Um anjinho E ali tem uma outra bola Que lindo, né? Não dá placa Eu amo o Marcel Mas ainda dá pra ler muito não Muita gente Olha lá a árvore Tô indo lá Mas olha pra aí que a gente É muita gente mesmo Olha ela Como é linda Porque não dá muito pra vocês verem Já sentou aqui Muito lindo, né? Mas ela não é de verdade não Não é Guinho? É não Ela é de plástico Com pisca-pisca Muito lindo A gente tá aqui Embaixo dela, né? Você tem que tirar Tira no sol Toda vez Eu fiz a isso É muito lindo, viu? Deixa eu ir mais Olha É Bem lindo, viu? Cansou, foi? Mas é lindo Mas é lindo, gente Faltou a Vandrine, né? Aqui Mas a Vandrine tá em Cororipe Com a tia E a Kaila viajou com a mãe dela Pra Maragosi Ficou só Vitória e Vaini em casa E eu e ele veio aqui E eu e ele veio aqui Né Guinho Com a Coralice Tá lindo, gente Podem vir Eu recomendo vocês Vim aqui Chegou a hora de me ir embora O helicóptero veio me buscar O helicóptero veio me buscar Chegou a hora Tá ali mesmo Vai descer Vai o helicóptero Vai Vem te prender, Guinho Corre Vem me buscar Bonito Não vem E a gente O povo ali Tem um poço Ali Joga uma moedinha E faz um desejo Aí todo mundo Tirando foto, né? Aí esse aqui Foi olhar o que era Que o povo tava olhando Mas o povo tava Tirando a foto Aí eu disse Guinho, saia daí Por favor Que o povo quer tirar a foto Aí ele disse Oxe Eu achei que Eles estavam olhando Alguma coisa aqui dentro Tava cheio de moeda Lá Ele achou coisa Ah tá Agora tem a moeda Eu ia tirar Em vez de colocar Que horror Misericórdia, minha gente Ó Agora a gente Já estamos aqui na moto Aí estamos indo Pra casa já Chegando em casa Aí eu volto Pra Finalizar o vídeo Viu? Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Ficou lindo Não foi? Eu achei lindo Ó Mas aí quando Tá aqui Ele ó Tirando os capacete Mas aí quando Chegando em casa Eu volto Viu? Já estamos indo Para casa Resolvi gravar Aqui Para entrar Que coisa Obrigado. Pronto gente, já cheguei em casa, tá lindo, tá lindo lá. Recomendo. Recomendo qualquer um ir, viu lá, tá muito lindo. Tá bem lá, tudo junto. Pronto gente, aí foi ótimo, gostei muito de ter ido. Até que enfim ele me levou, né, porque ia acabar o dezembro todinho e ele não... Tinha tempo de me levar e nem coragem. Aí gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.